Olha o cachorro, o gato, o macaco Acobra o elefante, arrisca um pedaço Tem bicheiro rico, malandro apertado Trabalhador pobre, essa vida é um buraco Nos dias de hoje se apela pra tudo 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 Dezena, centena, milhar é a loto Vivendo e aprendendo, jogando e perdendo Escravo da grana, escravo do ouro Batendo a cabeça como faz um besouro Nos dias de hoje se apela pra tudo 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 Macumba, terreiro, vela preta, despacho Tantos relativos e o homem no meio No fundo do meio, no fundo do poço No fundo do poço, no fundo do tacho Seguindo essa trilha e vivendo por baixo Nos dias de hoje se apela pra tudo 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 Nos dias de hoje se apela pra tudo